O dia amanheceu e o sol já raiou, e eu estou a esperar Carabal O meu amor que foi embora e me deixou tão triste Não consigo mais viver, não quero nem saber E aí, Loro! Muito menos em tempo Lá da 24! Porque a razão foi embora e me deixou E aí, meu amor! Meu amor, volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo, minha querida Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Meu amigo Roger, refrigeração E a sua filha Rayane Aqui É tão gostoso Um abraço aqui do Tomáximo! Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Carabal O som mecânico que atrai multidões Meu amigo Marcelinho Daiane do Salão Maria Bonita Aqui O Rui! É bom poder beijar amor Teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente começa a se arrumar Vamos dançar, vamos! Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Furioso Carabal Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Eu não entendo o que aconteceu Manca mais você Aqui apareceu Pra onde ir Um abraço aí ao cocó Professor Giovanni E a professora Rosana Fiquei só Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei E a Nícia, a Laura E a Natália Luciana, a Dani Fabrício da TF E quem sou Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei demais Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Espero que saibas Que tudo Que é sinto Por ti Amor É fero E que nunca Veio ninguém Assim Amor Furioso Como te quero Meu amigo Gago da Ficha Negra E a Lady Presente Aqui Um abraço Um abraço Um abraço aqui Do Tom Máximo O Italiano O Italiano Um brilho em teu olhar Me encanta É fero que te amo É fero que te amo É a falta É a falta do anzol papai E você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou ganhada Um abraço em Cocada E o Rony do antigo Rony Spa Está aqui com a gente E o meu amigo Léo Lobo E a Núbia Amorim Vou gritar pelo teu nome Ao vento Mas em pensamento Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou E o Eduardo do Pai Sandu O Ronaldinho e Marcelo E o Anderson E a galera da CESA De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilha Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vim E perder No lugar de carinho Os brigas Foi o que restou Mesmo se precisarmos De um divã Vamos entregar um novo amor E o Matheus do Zap Zap Está na área Temos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Rafael Mix Do Estúdio Mix Produções Te amo O Maestro Guto E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Quando o amor invade O coração acende Sai do céu E fica cega De paixão Cega Meu amigo Robson O Marcelão Aqui Só faz sentido Esses daí São velha guarda Do teu máximo Meu irmão Pode estar O meu amor Meu amor Bem dancinho O meu amor O Marcelino Está na área Meu irmão Se eu faço Mil loucuras Sou capaz O mundo Tudo lhe dá DJ Marcelão Na época O Evolução Nunca mais Vou deixar acabar DJ Nandinho Da família Luiz Som Lá da Seasa Um abraço Alô Mostrada Pegando aí a ponta Descobri Que eu não vivo Sem você Descobri Que eu não vivo Sem você Descobri Que eu não vivo Sem você Meu amor É Canal Batidão Do Fala Inscreva-se Fique sempre Atualizado Reduzido Reduzido Não é meu filho Seu olhar Não vou permitir Mais uma decepção As almas desse falso amor Que a ferir Um de nós Ai meus dezesseis Não me leve a mal Não quero nem bom E a galera do açaí Quero mais A fantasia Meu amigo Lucas Morales Os cachorros Do aeroporto Lucas Morales É na área Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Tanta lábia Essa mulher DJ Tom Máximo Uma coisa séria Amor É traição Me deu Pois sempre Sempre quis me perder Uma coisa Vou dizer Tem veneno O teu sorriso Eu até Fiquei com E o cuinho Tá na área Mortadela Com a história Que contou Vai embarrar Seu carro lá E foi tudo Sem querer Uma coisa Vou dizer O caminho Da verdade Apenas Alô Neia Deve as três O caminho Da verdade Apenas Desengano De um falso amor Meu amigo Pelé Ao lembrar Que tu Me deixaste O Jerobala Luana Rafaela Alto brilho Foi tanto Que Já me Perdeu O caminho Da verdade Apenas O imenso Deve as três O caminho Da verdade Apenas Engano De um falso amor Ao lembrar Que tu Me deixaste Assim Sem ao menos Me dizer Adeus Foi tanto Que Já me Perdeu Jovem Chorei Por você Meu bem Como nunca Chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia Por ser solteira Por ser solteira Enquanto você Falou E o Ari Validade De Canudo E a família Tudo em mim Mudou No momento Em que você Me deixou E aí Tirou E aí Tirou do Mega Fuga Não quero mais Saber de um Outro Alguém Não acredito Mais em Ninguém Tudo que um Dia me Falou Espero que Não escute De alguém E os Gringos Do Angelina Chorei Chorei Por você Meu bem Como nunca Eu chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia Você sofrerá Assim Quando você Falou E a tropa Do pitch De Eric Smith Alô Chapilha Alô Eu Voltei Mas agora Só pra ficar Porque Jamais De um momento Pude esquecer Oh E aí Cacá As estrelas Todas do céu Por isso Vale Intentar Amor Ah Teu sorriso É sempre E o amigo Naldo E a Gilmara Do comercial Canal TF O melhor Salgado Da terra firme A cintilante Mais bela É o teu olhar Só você Tem o dom De iluminar Como o sol E a mais bela Luz do luar Vou levar Flores Um abraço Um abraço E o Cacá E o Gesso Da quadrilha Busca pé Alô Carla Boge Ah 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 Eu sorriso É sempre O meu Prazer Vai me tentar Amor Ah 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 Cintilante Mais bela É o teu Olhar Quero viver a vida Como eu sempre fiz Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Tchê, 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 tchê Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Canal no Youtube DJ Tô 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 Máximo Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar E a dor A dor que sinto por mim Vitória da terra firme Seu pai Ulisses Todo juro Todo juro Todo juro Não consigo Não se esquecer Estou sofrendo muito Por você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer O homem que em vez de açaí Eu juro Nunca mais vou me apaixonar Ele em vez de açaí Eu trigo lá meu irmão Aqui Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer É que essa aqui eu lembrei do Taperatrix na época E o amigo Bigode do Carro Som E o Fábio está aqui com a gente Um abraço Nunca me barrou lá no Bombaice aqui não Ah o pai do Betinho Vamos dançar Dessa distância Entre nós dois Dois amores lindos A viver sós Vou fazer de tudo Pra ter você 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 Vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar O amor tão puro Não pode acabar Acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso quem manda é o coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio e na TV Me declara só pra você E todos vão me escutar O Claudinho lá da Pem Vida E a galera do Mundo do Açaí De Fortaleza O Jefferson E o Vitinho Vamos lembrar da época Aí DJ Dom Solta 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 Canal Batidão Do Pará Na época o cara perguntava pra ela E aí Chupa O Pai Arranha O Pai Arranha Emoção Poder te sentir Te tocar Sensação De ter você aqui Pra me amar Pigsom Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem eu quero te amar Carabao Oiii DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém Mixando todas pra você dançar Tom Máxima E o Randa Ketley Laísa Jeane Eric E o Wagner Toque em mim Sinta dentro de mim O amor está no ar Aqui No meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós DJ Bini Eu amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta a força do meu coração Se te encontrar vou te amar Amor Amor junto a você Saber viver Desejo tanto te encontrar DJ Bini Eu amo você O T-H-A-19 Picape Tom chega no seu veículo Se o tempo passa eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Te esperei por tanto tempo Agora quer voltar Pensou em um minuto Se eu iria aceitar Merece um castigo Eu que não preciso E o Robertinho Manda aí os parabéns O seu cunhado Wagner O seu tempo todo Sei que eu posso Achar outra pessoa Já já o baile hein Robertinho Sei que não me ama Se não quer brincar comigo Eu sei que não quero Não me procure mais Esgotou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te quero mais Descobri o som Vai o som Carabal O som das multidões DJ Gil E DJ Luiz É o som que toca Os nossos corações Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tenho teu amor Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado Do pão clube e os empolgados Da nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que matou Mas nem um pixe ele Não me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo Mas com o meu coração Por favor Não se lamente E o parceiro Jefferson Um abraço pra você O Robson Marcelão Marcelino Você se machucou Toda a família do comércio Está aqui com a gente Porque se Um abraço aqui Do Tomás Se moviu Foi inconsequente Na Mais uma produção Do Bertini E HP Eventos Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sou Esses três aí Mortadela já foi Meu funcionário Comando tudo de queijo mar Wesley faz você dançar Navi vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para dançar Já foi meu funcionário Já me chamei para dançar Senti que dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso é só do que te amo Então bebe esse meu amor Não se lamente Gosta de uma grinha Não se lamente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente O Ishmaelê E a primeira-dama Adriana O Edson E a Cláudia também O Eric e o João O Fabrício E o Luísa E o Luís Lúri Lá de São Paulo Vieram conhecer o Carabal Tomás Simão 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos ver, vamos ver, vamos ver A mulher do cara descobriu que ele estava traindo ela Com uma menina lá do Guamá Cala a boca, caguê Quento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada a ver Ela vai cantar aí, ó Canta minha filha, canta Falei Marcelo Popom Dona Genaína, o Roger Se aqui com a gente um abraço do Tom Máximo Guaruíto Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu o meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase vai passar Ela só quer brilhar Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto